Fala galera, tudo bem? E aí? Como está? Mais um tempinho em casa? Mais um decreto? Eu sei que está difícil, está difícil para todo mundo, mas eu sei que está difícil mais ainda para os papais e para as mamães, não é mesmo? Bom, eu sou a Gabi, sou professora de ginástica aqui no Galpão, mas eu sou pedagoga, sou professora em uma escola também E hoje eu trouxe algumas dicas para os papais e para as mamães que estão sofrendo aí em casa para poder ajudá-los de alguma forma, combinado? Vou tentar ajudar vocês, vou tentar explorar um lado que vocês ainda não conheçam, tá? Eu sei que muitos pais e muitas mães não são professores e que sentem um pouco de dificuldade na hora de auxiliar os filhos nas dificuldades da escola Super normal, tá bom? Então, eu vim aqui para dar algumas dicas Eu vou dar algumas dicas sobre alfabetização, sobre alguns jogos de alfabetização, tá? Eu vou falar de, num geral, sobre alfabetização e depois eu vou ligar a alfabetização como exercício físico, tá? Porque aqui eu estou ligando as duas partes que eu mais amo na vida e vai ajudar vocês aí em casa a unir isso também, tá bom? Eu vou dar dicas de alguns jogos para vocês fazerem com os seus pequenos aí para ajudar nessa fase de alfabetização Uma dica que eu dou é vocês construírem alguns dadinhos, sabe? Fazer dadinho de papel? Dado mesmo Constrói alguns dados com sílabas, dados com sílabas Constrói quatro ou seis dados com várias sílabas E deixem que eles joguem os dados com sílabas e tentem unir as palavras que formaram Então, vai dar casa, vai dar gato, vai dar sapo, ok? Então, você pode tentar fazer isso que vai auxiliar também e vai ser super divertido para eles Faça junto com eles, que eles vão gostar bastante Outra dica que eu dou Uma caixa com letras, tá? Caixa de papel, caixa de papelão, caixa qualquer Você pode imprimir as letras do alfabeto, pode escrever à mão, enfim Com as letrinhas separadas A, B, C, E, E, E Deixe as letrinhas lá separadas Encaixadas lá Cada uma no seu peitinho E aí você pode colocar na frente dele A imagem E pedir para que ele monte Com aquelas letras que estão ali dispostas para ele O que é que ele está vendo Então, já está pronto É tudo muito visual muito fácil para ele poder tentar montar a linha que ele está vendo, tá? Caixa de letras é sempre muito legal você ter a linha para ele. Então, eu tenho várias letras, deixo ali prontinho, separadinho, um pouquinho para que eles possam ter a linha em mãos. O tempo é incrível, é ótimo para eles. Combinado? Agora, outra dica, caixa surpresa. Gente, eu adoro caixa surpresa para mim, tá? Caixa surpresa, que eu digo, é aquela caixa que a gente enfia a mão, sabe? Aquela caixa que a gente coloca pano, a gente coloca meia, coloca TNT, coloca... Meu, o que for. Uma caixa de papelão, de qualquer coisa, que você esconde a boca dela, você coloca alguma coisa nela, para a criança colocar a mão e tirar algo de dentro dela, certo? É o que a gente chama de caixa surpresa. Com sílabas. Então, deixa as sílabas lá, pede para ela tirar uma sílaba e pede para ela completar com alguma coisa. Então, tirei G, A, H. Gato. Pronto. Tira a outra. E aí, por diante, tá? É... Ai, agora eu vou para a minha atividade preferida, que é que eu faço bastante com as crianças, que é o que eu mais gosto. Montar as palavras, montar os nomes, montar tudo. com um jombo no meio. Então, como que eu faço isso? Eu tenho as letras lá na escola, as letras grandes, dispostas, de forma grande, feitas de papel cartão, tá bom? Você pode fazer de papel cartão, pode fazer de cartolina, pode fazer de caixa de papelão, o que você quiser, ok? Deixe que seja durita. Então, faça as letras grandes, duas ou três de cada uma, uma do alfabeto, e deixe elas dispostas num canto aí da sua casa. No outro canto da sua casa, você coloca aí numa cadeira, por exemplo, uma fita de durex. Passa a durex assim, ó, na cadeira, com a parte da cola para fora, tá bom? Só envolve a cadeira assim, com a parte da cola para fora. Simples, 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 simples. E faz o jogo com a criança. Ela vai sair correndo, para pegar a letra que estiver ali, disposta, corre, cola lá e tem que formar uma palavra. Ou você determina a palavra, ou pede para que ele fale qualquer palavra, enfim. Faça jogos de diversão, que vão poder exercícios com alfabetização, ok? Espero que tenha contribuído com vocês. Um grande beijo, cheio de carinho. E até a próxima aula.